Música Vai vendo como é que nóis tá, nóis tá tipo o patrão A nossa roupa é dead rádio, olha a brossura do fornão Os moleque tá pro porro, o nosso bonde é estouro Adidas de um barão, e um Ford fuzil dos novos Vai vendo como é que nóis tá, nóis tá tipo o patrão A nossa roupa é dead rádio, olha a brossura do fornão Os moleque tá pro porro, o nosso bonde é estouro Adidas de um barão, e um Ford fuzil dos novos Os moleque bem trajados, tem que hoje nóis tá a mão chave Paro e te pressiono, então sente o rompo das naves Sempre quando o bonde passa, elas fica palmeando A morena fez que seu, e a loirinha ficou olhando Quando lembra do meu passado, sei que tu fica confuso Antes andava de bike, hoje nóis tá de Ford fuzil E ainda tem três ornete, e um golfão dos novos Foi quem andava perto, hoje disse lá de Volvo Vai vendo como é que nóis tá, nóis tá tipo o patrão A nossa roupa é dead rádio, olha a brossura do fornão Os moleque tá pro porro, o nosso bonde é estouro Adidas de um barão, e um Ford fuzil dos novos Vai vendo como é que nóis tá, nóis tá tipo o patrão A nossa roupa é dead rádio, olha a brossura do fornão Os moleque tá pro porro, o nosso bonde é estouro Adidas de um barão, e um Ford fuzil dos novos Nóis não é o Kelly Slate, mas aqui que patrocina Nóis é o usuário do porro, a bandida até te confirma A Dedeira é do cifrão, do bolso se a condição Do catio, raio, abuso, hoje eu tô na indecisão Coloquei o Spring Blade, e a Lacoste de país Dinheiro eu não compro alegria, mas prefiro chorar em Paris Lega enquanto eu tô portando, até tentou me avaliar Enquanto tu soma e eu vou partir pro Guarujá Vai vendo como é que nóis tá, nóis tá tipo o patrão A nossa roupa é dead rádio, olha a grossura do fornão Os moleque tá pro porro, o nosso bonde é estouro Adidas de um barão, e um Ford fuzil dos novos Vai vendo como é que nóis tá, nóis tá tipo o patrão A nossa roupa é dead rádio, olha a grossura do fornão Os moleque tá pro porro, o nosso bonde é estouro Adidas de um barão, e um Ford fuzil dos novos A nossa roupa é até tentou missile A nossa roupa é que nóis tá, nóis tá, né, da, de vento A nossa roupa é sós tá, nóis tá, nóis tá, nóis tá, contacting A nossa roupa é, dá praatteio, dando câu Twistos, eu até atento 네, of course, mando mão, e para frente a81 A nossa roupa é intensive, e a nossa roupa é que, dá pra personal Você pode ter gentileza na RICHARDI DRAM, marcar olá a verdade, A nossa roupa é um bairulho da dire Nichol bubbles, A nossa roupa é geral,niestrata a hardware que não dá pra gente Obrigado.